E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou Beto Capetas, você tá? Não deixa de ser gordo, esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o Jiu-Jitsu. E aí, Capetas, Jiu-Jitsu emagrece? Sim, como toda atividade emagrece, Jiu-Jitsu é uma arte marcial que vai te ajudar a emagrecer e muito. Você consegue queimar até mil calorias em uma aula de Jiu-Jitsu. Eu sou praticante de Jiu-Jitsu, conheço um pouco e posso dizer, só no aquecimento você derrete muito bacon. Só o aquecimento é pesado e a arte marcial em si, depois os rolas, as técnicas, tudo faz você queimar muita caloria. E também trabalhar com todos os grupos musculares, o que é bem importante pra você tonificar o seu corpo aí durante o seu processo de emagrecimento. Não só queimar gordura, mas dar uma condição física de sustentação aí pra você ficar todo durinho. Se você tiver condições de praticar essa modalidade, conheça, vá na academia, faça uma aula, tente, vê se você se adapta, vê se você tá apto. E aí faz disso uma ferramenta pra você queimar muitas calorias e te ajudar no processo de emagrecimento, certo? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já eliminei mais de 50 quilos. E se quiser acompanhar um pouco da minha rotina, o que eu faço, minha evolução, me acompanha lá nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter e tem o Facebook. Se você quiser participar do grupo de WhatsApp que eu tenho, é só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo, curtir a fanpage e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD que eu te adicione no grupo assim que possível, beleza? Se você quiser, isso é uma modalidade que vai te ajudar muito em vários sentidos da sua vida, em desenvolvimento motor e, claro, queimando muitas calorias no seu processo de emagrecimento. E se tiver vontade, bora lá conhecer e praticar. É isso aí, até o próximo Tudo Emagrece e Deixa de Ser Gordo. É nóis, um abraço!